Música O grupo de vereadores que fiscaliza a aplicação do financiamento de até 78 milhões a ser contraído junto à Caixa para melhoria das vias e estradas do município finalizou os trabalhos. No dia 12 de dezembro, o relatório final da comissão foi aprovado pelos vereadores Deile Silva, João Caos e Ovidio Maier. O documento apresentado pelo relator possui 13 páginas e traz um resumo sobre as atividades realizadas pela comissão especial que foi instalada no dia 7 de março de 2019. Na verdade, nesse documento, nesse relatório, nós estamos expondo as questões do uso dessas verbas dos 28 milhões, depois dos 50 milhões à disposição da prefeitura para infraestrutura. Então, nós fizemos as nossas considerações de como está o andamento da utilização desses recursos. Nós vimos ali aspectos positivos e aspectos negativos. O relator considerou como positiva a designação de fiscais do Poder Executivo para monitorar os serviços e os pagamentos conforme a evolução das obras. Já como pontos negativos, ele citou a ausência de boletins de fiscalização, a falta de estudo prévio para diagnóstico da necessidade de reparo, além da morosidade dos serviços. O parlamentar acredita que o trabalho da comissão irá ajudar a prefeitura a dar continuidade à revitalização das ruas da cidade e das estradas do interior. Foi bom, estava comentando, porque nós fizemos isso muito no início do processo de reparo, porque pode ser que os outros recursos que tenha por diante ainda para ser aplicado, pode que já seja aplicado de uma forma diferente, seguindo algumas coisas que nós apuramos que não estavam bem, bem, bem de acordo. Claro que eu acho que isso aí também é como foi a primeira vez que está acontecendo, então, às vezes, algumas coisas podem não estar bem ajustadas. Pode-se fazer um ajuste, quem sabe, para uma aplicação melhor dos recursos que vêm. Legenda Adriana Zanotto